A sessão solene de posse da mesa diretora do BN 2019-2020. A palavra cerimonial para a sequência dos trabalhos. Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu peço a todos que desliguem os sinais sonoros de seus celulares. Sejam todas e todos muito bem-vindos a essa sessão solene de posse dos excelentíssimos conselheiros. Seu Marrec, no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Saulo Marques Mesquita, no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. E Helder Valim Barbosa, no cargo de Corregedor-Geral do TCE de Goiás. Para o BN 2019-2020. Encontram em seus lugares, na mesa diretiva dessa sessão solene, o excelentíssimo presidente dessa corte de contas, conselheiro Kennedy Trindade, o excelentíssimo governador do Estado de Goiás, José Eliton de Figueiredo Júnior, em nome de quem nós cumprimentamos os senhores secretários e demais membros do Poder Executivo aqui presentes. O excelentíssimo senador e governador eleito do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado. O excelentíssimo vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, conselheiro Seu Marrec. O excelentíssimo corredor do TCE de Goiás, conselheiro Saulo Marques Mesquita. O excelentíssimo conselheiro Sebastião TJ. O excelentíssimo conselheiro Edson Ferrari. A excelentíssima conselheira Carla Santilo. O excelentíssimo conselheiro Helder Valim Barbosa. O excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado José Antônio Vitti, em nome de quem nós cumprimentamos os senhores deputados aqui presentes. O excelentíssimo desembargador, ouvidor do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Itamar de Lima, em nome de quem nós cumprimentamos os senhores desembargadores e juízes presentes, e que neste ato representa o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho. O excelentíssimo procurador do Ministério Público, Benedito Torres Neto, em nome de quem nós cumprimentamos os senhores procuradores e promotores presentes. O excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, o conselheiro Joaquim Alves de Castro, em nome de quem nós cumprimentamos os senhores conselheiros, conselheiros substitutos e membros do MP de Contas daquela Corte de Contas. Encontram-se em seus lugares de honra nas primeiras fileiras deste plenário, o excelentíssimo deputado estadual e vice-governador eleito pelo Estado de Goiás, Lincoln TJ, a excelentíssima conselheira substituta dessa Corte de Contas, Heloísa Helena Tonásio Monteiro Godinho, os excelentíssimos conselheiros substitutos dessa Corte de Contas, Marcos Antônio Borges, Flávio Lúcio Rodrigues da Silva, Cláudio André Abreu Costa, Humberto Bosco Lustosa Barreira, Henrique César Assunção Veras, o excelentíssimo procurador do Ministério Público de Contas, junto ao TCE de Goiás, Fernando Carneiro, em nome de quem nós cumprimentamos os demais procuradores e a senhora procuradora doutora Maísa. Os excelentíssimos conselheiros aposentados, Carlos Eupoldo Dairel, Naftali Alves, Enio Pascoal e Eurico Barbosa, muito obrigado pela presença dos senhores. Doutor Mário Dairel, também presente aqui. Seja muito bem-vindo, doutor Mário. Bom, é com muita honra que recebemos os familiares dos empossandos e, em nome da pessoa do senhor Claudemir Frigo, nós cumprimentamos os amigos, e todos os presentes que prestigiam essa sessão solênica. Eu convido os presentes para imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será executado pelo coral do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Coral que tem como maestro Sérgio Paiva. Coral que tem como maestro Sérgio Paiva. E aí Amém. 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 Nós, Jesus, troca, e Jesus, te cura, a sua e-te cantar, e sem descoa, vai para a minha porta, vai para a minha porta. Amém. 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 Dr. Mário Roberto Dairel. Cumprimentando-os. Cumprimento cada cidadão, cada servidor que, nesta tarde, nos prestigia. Senhoras e senhores, sempre há flores para aqueles que querem vê-las Esta frase do pintor Matiz segue atemporal e vívida Para os que escolhem de bom grado cultivar a beleza, a gratidão e a generosidade Para os que fazem a opção firme e consciente de confiar e se conectar no seu semelhante Ontem reunimos-nos com gestores, procuradores de contas, conselheiros e conselheiros substitutos Para prestar contas dos dois anos profícuos e intensos de uma gestão marcada por muita harmonia, sinergia, otimismo, diálogo e horizontalidade Hoje queremos apenas falar de alegria e gratidão Saudamos a nova mesa diretora com alegria e entusiasmo Desejando sabedoria e equilíbrio para que possam conduzir este tribunal Pelo caminho do aprimoramento constante do controle externo Estou certo, conselheiro seu Marrec, de que este tribunal estará em excelentes mãos Como esteve nas gestões que nos antecederam Que vossa excelência imprima à sua administração o dinamismo, a excelência e o rigor técnico que lhes são peculiares Da mesma forma, desejo uma atuação profícua e com foco na sociedade ao conselheiro Saulo Mesquita Um jovem brilhante que honra esta corte com sua bela e sólida trajetória jurídica Meus efusivos votos de sucesso ao amigo e irmão e literalmente conselheiro Hélder Valim Vossa excelência há de ser um brilhante corrigidor-geral Sem sombra de dúvidas irá se destacar nesta função como em todas as que ocupou Falo isso não apenas por tê-lo em tão elevada estima, mas por conhecer o seu grande espírito público O senso de justiça e perspicácia Vossas excelências vão assumir uma instituição fortalecida com um corpo técnico altamente qualificado Que tem como maior patrimônio seu capital humano Um tribunal melhor que, repito, é fruto das contribuições de todos os que nos antecederam Especialmente do nosso decano, conselheiro Sebastião TJ Que conduziu esta corte com extrema habilidade e equilíbrio Do conselheiro Edson Ferrari, o maior responsável por esta nova e moderna sede Da conselheira Carla Santillo, herdeira de um inestimável patrimônio moral Que em sua gestão valorizou os servidores e construiu as sólidas bases para um bom resultado Não somente no marco de medição de desempenho dos tribunais de contas Mas que contribuíram para conquistas como as ISO 9001 e 14001 Não poderia deixar de mencionar nossos valorosos conselheiros, substitutos Que tanto auxiliar esta gestão Seja atuando nos comitês de coordenação técnica da presidência Contribuindo para o enfrentamento e superação de desafios Seja nos auxiliando na organização de eventos Ou nos emprestando o seu saber raro e inquestionável Obrigada, conselheira substituta Heloísa Helena Nossa pequena notável Exigente, enérgica Mas de uma generosidade ímpar Uma incansável militante do aprimoramento do controle externo Conselheiro substituto Flávio Rodrigues Dono de uma rara cultura e sensibilidade Eu costumo dizer que é o nosso filósofo Conselheiro substituto Cláudio André Profundo conhecedor de direito público e constitucional Que ostenta uma trajetória irretocável no serviço público Conselheiro substituto Marcos Borges Sempre solícito e gentil Sem sombra de dúvidas Quem mais entende das normas brasileiras de contabilidade aplicada Ao setor público no Brasil Conselheiro substituto Humberto Lustosa Culto, perspicaz, elegante nos gestos e na fala Um perfeito cavaleiro Vossa Excelência engrandece esse tribunal Com seu profundo conhecimento e auditoria Conselheiro substituto Henrique Veras Que recentemente passou a integrar esse time de sonhos Tenho um profundo respeito e admiração Por sua trajetória e superação Perseverança e dedicação ao trabalho Agradeço profundamente ao Ministério Público De contas, pela atuação firme Em defesa da boa gestão das políticas E dos recursos públicos Pelos valorosos conselhos Pela atuação independente e ética Mesmo nossas divergências pontuais Contribuíram para o engrandecimento desse tribunal Meus cumprimentos aos procuradores Fernando Carneiro Doutora Maísa de Castro Doutor Eduardo Luz E doutor Silvestre Gomes Agradeço ainda Ao ex-governador Marconi Perillo Pelo extremo respeito, polidez e cortesia Que dispensou esta corte Pelo apoio irrestrito à construção desta sede Da mesma forma, agradeço ao governador José Hélito Pela postura profundamente legalista e equilibrada Vossa Excelência sempre reconheceu a importância desta corte Dispensando-nos um tratamento cordial, justo e respeitoso Ao governador eleito, Ronaldo Caiado Meus mais sinceros votos de uma administração bem-sucedida Que Vossa Excelência possa enfrentar os muitos desafios da gestão com ânimo e firmeza Esteja certo de que o TCE exercerá o controle externo com o equilíbrio e a tecnicidade necessários Respeitando o que determina a nossa Constituição E sempre com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão Das políticas e dos recursos públicos em favor da sociedade Aproveito a oportunidade para saudar de maneira muito especial O querido desembargador Itamar de Lima Ouvidor-geral do Tribunal de Justiça de Goiás E nesse ato representando o presidente, desembargador Gilberto Marques, filho Amigo e eterno desembargador de contas É uma alegria receber-lhe nesta casa, que sempre será sua Não poderia deixar de agradecer, de forma muito especial A mais otimista, harmônica e cinérgica equipe que tive a honra de liderar Se hoje esta sessão solene é marcada pela alegria das conquistas E a sensação do dever cumprido é, sobretudo, graças ao comprometimento Desprendimento e competência de vocês Esses dois anos foram intensos, produtivos, porém leves e agradáveis Não precisei fazer nenhuma grande intervenção Meu grande mérito foi confiar na lealdade e na capacidade das senhoras e dos senhores E de apoiá-los discretamente nos momentos de dúvidas, passageira ou ligeiro cansaço Hoje, orgulho-me de chamá-los, sem exagero ou peguice, de meus amigos Irmãos que a vida graciosamente colocou em meu caminho Conheço suas raras qualidades e respeito-os profundamente Não apenas pela capacidade profissional inquestionável Lealdade e dedicação extremas Mas pelos seres humanos sensíveis, éticos e valorosos que são Doutor Cássio Secretário administrativo Modelo de pai, amigo, ser humano Um gestor sensível, ágil e competente O primeiro a chegar e o último a ir embora Carrega o mundo nos ombros, sem perder o bom humor, a generosidade e o otimismo Meu agradecimento, Cássio Doutor Marcos Vinícius, nosso secretário-geral Um amigo querido de todos Elegante e leal Conquistou o respeito e admiração de todos desta corte por seu equilíbrio, descrição e diplomacia Doutora Adriana Moraes, nossa secretária de controle externo De alma doce e poética Dona de um refinado senso crítico, bom gosto musical inquestionável e lealdade a toda prova Sempre comprometida com este tribunal e com os valores republicanos Que bom que a vida colocou a senhora em meu caminho Muito obrigado, doutora Adriana Da mesma forma, agradeço a querida amiga Jaqueline Nossa diretora do ILB Por colocar excelência e amor em tudo o que faz Por conduzir o Instituto Leopoldo de Bulhões com tanta graça, energia e entusiasmo Doutora Gleice, diretora de planejamento Minha querida irmã Sempre tão discreta e ponderada Porém de uma firmeza admirável Seu trabalho incansável foi basilar para o sucesso dessa gestão Com seu jeito meigo e tenaz Conseguiu dar liga, harmonizar e manter em sincronia a atuação das diversas unidades Doutora Silvana, amiga querida, doce guerreira Ouvidora geral, ser humano extraordinário Sua presença é sempre suave, acolhedora e iluminada Com sua abnegação, fez da nossa ouvidoria referência em agilidade, transparência Compromisso com a sociedade Doutor Gilnei Diretor jurídico emprestado Da Assembleia Legislativa Agradeço ao presidente pela sensibilidade de nos ceder o doutor Gilnei Moço leal, discreto, competitíssimo Sua atuação impecável garantiu tranquilidade e segurança Para que essa gestão pudesse avançar Da mesma maneira, não posso deixar de reconhecer o belíssimo trabalho realizado pelo querido doutor Luiz Augusto Um ser humano extraordinário, líder e cativante Que conquistou o respeito de todos os colegas pela celeridade e eficácia que imprimiu ao controle interno Amigo Marcelo Augusto Jovem Chegou ainda criança nesta casa Hoje, diretor de TI Um quadro brilhante Que enche de orgulho esta corte Fez um trabalho irretocável à frente da gerência de tecnologia e da informação Com perfeição, garantiu suporte tecnológico Para que todas as demais unidades pudessem brilhar e avançar Assertivo, solícito, atualizado Indiscutivelmente, apaixonado pelo trabalho Sempre bem-humorado e eloquente Meus cumprimentos A irriquieta Eloísa Cadê a Eloísa? Minha querida irmã Sempre chegando atrasada nas nossas reuniões Correndo de um lado para o outro Estressada Zangada Mas sempre querida, doce e apaixonada pelo que faz Deu um novo rumo para a comunicação no Tribunal de Contas Fez um grande trabalho como diretora de comunicação Não posso deixar de cumprimentar o doutor Nilson Esse que, se fosse ler o currículo dele, ficaria Ficaria aqui a tarde toda Capitão reformado da polícia Auditor de secretaria da fazenda Aviador, engenheiro, advogado E que hoje nos serve como Chefe de gabinete Zeloso, pontual, incansável Um amigo admirável Dono de um coração imenso Meus agradecimentos, doutor Nilson Minha inestimável gratidão a vocês Meus incríveis companheiros de jornada Nesses dois últimos anos E suas valorosas equipes Que bom Que em um belo dia de janeiro de 2017 Nos permitimos ousar O que até então parecia impossível Faço minhas palavras Do brilhante Oscar Niemeyer Que hoje foi medida pela nossa arquiteta Hoje pela manhã E eu não conhecia essa frase E inserir no discurso Abre aspas A gente tem que sonhar Senão as coisas não acontecem Fecha aspas Meu reconhecimento a todos Cujos nomes nem sempre aparecem Nos expedientes Mas aos quais este tribunal Tanto deve Peço licença Neste momento Ao senhor governador Senhor governador Eleito As autoridades Pares Para quebrar o protocolo E em nome de todos os homens e mulheres Que dignificam este tribunal Com seu trabalho Homenagear uma servidora Muito querida Que ontem Se aposentou Após uma carreira linda e profícua Marcada pela extrema dedicação Eu estou falando aqui Da doce e querida Dona Ana Maria Que eu peço para vir aqui a frente Receber Flores É uma Homenagem Obrigada Peço desculpas As autoridades Pela quebra de protocolo Mas eu não podia perder Esta oportunidade De homenagear A dona Ana Maria Todas as reuniões Nossas É a primeira a chegar Ela Eu sempre peço Benção para ela Para que ela possa estar Nos abençoando Nas nossas reuniões E Ela é inspiração Para os servidores Mais jovens da casa Governador Ronaldo Caiado Governador Zé L Ela Se aposentou ontem Com a mesma energia De 40 anos atrás Quando começou a trabalhar No tribunal de contas Esse é o testemunho De todos Que convivem com a dona Ana Maria Meus cumprimentos Que esse pequeno gesto De gratidão e reconhecimento Aqueça seu coração E te faça vislumbrar O quanto A senhora é importante Para esta corte Sem amargura Mas com profunda saudade Rendo mais uma vez Uma justa homenagem A querida selva cavalcante Que Deus levou Há mais de um mês Distante dos nossos olhos Mas tão presente Em todas as conquistas Deste tribunal Os exemplos Da querida selva Vivem em nossos corações Em nossa memória Nos inspiram a seguir Adiante com entusiasmo Ousadia Energia Coragem Para superar limites E desafios Reitero minha profunda gratidão A todos que acreditam Na relevância do controle externo E na beleza E importância da missão Que a constituição cidadã Nos ligou Celebrando em 2018 Os 30 anos Desta constituição Que tão fortemente Marcou os destinos Da nossa nação É imperioso lembrar Que os tribunais de contas Assumiram desde 1998 Um novo Mas desafiador E relevante papel Na defesa do cidadão Da democracia E da república Se no passado Os esforços Do controle externo Se concentravam Na mera análise Da legalidade Das despesas públicas Hoje Onde haja um anseio popular Que clame por transparência Responsabilidade fiscal Acesso a direitos fundamentais E sociais Ou mesmo defesa das minorias Ali deve estar O tribunal de contas Para por seus mecanismos próprios Promover o controle social E salvaguardar Os interesses da administração Que por sua vez Deve estar sempre a serviço Do cidadão Rendo portanto Minhas homenagens Aos profissionais De controle externo Desta casa Que creem Na democracia E veem No aprimoramento Da gestão pública Um caminho seguro Para um Brasil melhor Aos que abraçaram O compromisso De tornar esta corte Uma instituição essencial E de excelência No exercício Do controle externo Reiteradamente Muito obrigado Contem sempre Com minha admiração E apoio Um grande abraço Obrigado Convido Neste momento Presidente eleito Para Proferir o juramento O senhor repete Comigo Prometo Prometo Do exercício Do cargo de presidente Do egrégio Tribunal de contas Do estado de Goiás Do exercício Do cargo de presidente Do egrégio Tribunal de contas Do estado de Goiás Cumprir e defender Cumprir e defender As constituições Da república E do estado As constituições Da república E do estado Observar as leis Observar as leis Manter acima de tudo A dignidade do cargo Manter acima de tudo A dignidade do cargo E promover No que couber E promover No que couber O bem público E a justiça O bem público E a justiça Eu juro Eu juro Convido O senhor vice-presidente Eleito Para que possa Proferir o juramento Prometo 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 No exercício Do cargo de vice-presidente Eleito do egrégio Tribunal de contas Do estado de Goiás No exercício Do cargo de vice-presidente Eleito do egrégio Tribunal de contas Do estado de Goiás Cumprir e defender As constituições Da república E do estado Cumprir e defender As constituições Da república E do estado Observar as leis Observar as leis Manter acima de tudo Manter acima de tudo A dignidade do cargo E promover No que couber O bem público E a justiça A dignidade do cargo E promover No que couber O bem público E a justiça Assim eu prometo Muito bem Da mesma forma Solicito O excelentíssimo Senhor Corregidor-Geral Para que possa proceder O juramento Prometo Prometo Do exercício Do cargo De corregidor-Geral Do egrégio Tribunal de contas Do estado de Goiás Cumprir e defender As constituições Da república E do estado Cumprir e defender As constituições Da república E do estado Observar as leis Observar as leis Manter acima de tudo A dignidade do cargo Manter acima de tudo A dignidade do cargo E promover No que couber O bem público E a justiça E promover No que couber O bem público E a justiça Prometo Muito bem Portanto, nesse momento Declaro empoçada A nova diretoria BN 2019 2020 Convido O excelentíssimo O senhor secretário Geral Antônio Marcos Vinícius Para proceder A leitura O termo de posse Termo de posse Termo de posse Termo de posse Dos excelentíssimos Conselheiros Selmar Reck Saulo Marques Mesquita E Helder Wagner Barbosa Eleitos Presidente Vice-presidente Corregedor-geral Do tribunal de contas Do tribunal de contas Do estado de Goiás BN 2019 2020 As 15 horas Do dia 5 de dezembro Do ano 2018 Perante a grecia Do tribunal de contas Do estado de Goiás Depois de haver Emprestado Solenes compromissos De bem e fielmente Exercerem as funções De presidente Vice-presidente Corregedor-geral Do tribunal de contas Do estado de Goiás BN 2019 2020 Com início do exercício A partir de 1º de janeiro 2019 Nos termos Do artigo 12 Da lei 16.168 De 2007 Com redação Dada pela lei 17.260 De 2008 Tomaram posse Dos mandatos Respectivamente As cientistas Com os conselheiros Selmar Reck Saulo Marques Mesquita E Helder Wagner Barbosa Eleitos na 28ª Sessão plenária Realizada no dia 26 De setembro Do ano em curso Eu, Marcos Ministro do Amaral Secretário-geral Dessa Corte Abreu o presente Ferro Que lhe deixado conforme Será assinado Pelo conselheiro Impossante Pelos conselheiros Impossados Pelos demais Conselheiros presentes E finalmente Por mim Que eu elaborei Muito bem Em tempo Eu gostaria De cumprimentar O senhor Mário Reck Pai do nosso Presidente Impossado Dona Celda Reck Mãe Dona Marcele Aquela que manda Nele Esposa Mariana E Alexandre Que são os filhos Seus cumprimentos Sejam bem-vindos A esta corte Que são os filhos Que são os filhos Que são os filhos Gostaria de passar A palavra Ao nosso decano Para que possa Estar cumprimentando A chapa Impossada Boa tarde a todos Por amor ao tempo Permitam-me cumprimentar A todos Na pessoa Do nosso presidente Conselheiro Quero Trindade Conselheiro Eleito Selma Reck Governador Doutor José Ellington Governador Eleito Doutor Ronaldo Caiado Vice-governador O Procurador Procurador Doutor Pedro Apresentando O Tribunal de Justiça Nosso amigo Doutor O Tribunal de Justiça Presidente Nacionalizativa Deputado José Bich Doutor Joaquim Presidente PCM Meu amigo Doutor Fernando Carneiro Vito Representante Do Ministério Público Quero Cumprimentar O auditor Conselheiro Instituto A pessoa da minha particular amiga, a doutora Heloísa Helena. Quero cumprimentar os conselheiros aposentados, a pessoa do poeta Eurico Barbosa. Cumprimentar os familiares do nosso presidente de lei. Cumprimentar os meus colegas conselheiros Edson Ferrari, Carla Santillo, Helder Valim, doutor Saulo e o nosso presidente aconselhantei, doutor Quinto. Senhoras e senhores, ainda em 2013, a voz das ruas sacudiu o país. Combrado alto e forte contra a corrupção, a gestão ineficaz dos recursos públicos, os demônios e contra os demônios. Os primeiros gritos soaram confusos. Desencontrar sem foco. Mas, naquele momento em diante, não se podia mais negar o cansaço, a exaustão com anos de gestões além à voz da luz. Houve quem achasse que tudo voltaria a ser como era antes. Que aquele povo castigado por uma altíssima carga tributária e sempre carregou nas costas um estado caro, pesado, ineficiente, voltaria a ser doido. Não foi o que ocorreu. Em 2018, esses cidadãos mostraram mais uma vez que não toleram tantos vícios, que exigem uma gestão transparente, eficaz dos recursos tão escassos diante de tantas necessidades. Esse tribunal experimentou grandes avanços, grandes avanços no último vier. Investiu em capacitação, modernizou seu parque tecnológico, intensificou ações pedagógicas voltadas aos jurisdicionados. Melhorou, sobremaneira, a interação com a sociedade. Meus cumprimentos ao conselheiro Kene Trindade e à sua equipe pelo trabalho. Agora revigorado, modernizado, com uma nova sede conquistada na gestão do conselheiro Edson Ferrari. E após a implantação de uma política efetiva de valorização de recursos humanos que marcou a administração da conselheira Carla Santillo, essa corte tem amplas condições de avançar no exercício do controle externo, de aprimorar o exercício de suas funções constitucionais, de fiscalizar com ainda mais firmeza, de atuar de forma preventiva e pedagógica com mais eficácia. De forma geral, o poder público, incluindo os poderes executivo, legislativo e judiciário, e os órgãos de controle, como os tribunais de contas, tem de aproximar do Brasil real. Sem medo, sem desculpas, sem delongas, um Brasil de excluídos, de gente sofrida, castigada pela fome, pela precariedade dos serviços de saúde pública, a merced dos índices crescentes de violência. Um Brasil em que a educação de qualidade para todos é um ideal ainda distante. Um Brasil de oportunidades escassas, de desemprego endêmico e que não suporta mais tantos privilégios. Não aguenta mais entregar o pouco que tem e ter volta serviços públicos indígenas. É com este Brasil que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás tem que estar em profunda sintonia, meu presidente. Ouvi-lo, compreendê-lo, fiscalizar com rigor, fortalecer parcerias para combater desperdícios e fraudes. Contribuir de forma efetiva e inequívoca para que a sociedade receba em troca dos impostos que paga, políticas públicas mais efetivas, serviços visivelmente melhores. O cidadão tem de encontrar no Tribunal de Contas um aliado incontestável, um aliado no aperfeiçoamento da gestão pública. não podemos continuar distante dos brasileiros que perderam a confiança nas instituições. Não podemos ignorar os que anseiam por educação e saúde e qualidade, políticas eficazes de segurança pública, atenção com o sistema prisional, obras públicas bem planejadas, realmente necessárias e realizadas com total respeito aos princípios da economicidade, transparência e moralidade. O Brasil já não tolera mais o forço histórico que separa representantes de representados. Eu tenho convicção, conselheiro Selmar Reck, Saulo Mesquita, Helder Valim, que vossas excelências estão preparadas para conduzir essa corte por este caminho árduo, porém inevitável. Vossa excelência, conselheiro Selmar Reck, chega a esta presidência após uma carreira brilhante na administração pública, após uma vida de dedicação intensa ao aprimoramento da gestão dos recursos públicos. Vossa excelência estará assumindo um tribunal amadurecido, comprometido com o bem comum, com um corpo técnico altamente qualificado. E, principalmente, em um momento em que a sociedade exige de nós coragem para enfrentar abissais diferenças. Uma postura firme no sentido de coibir excessos, desmandos e desperdícios. Nossa razão de existir é este Brasil sofrido e real. Não podemos ousar ignorá-lo. Encerro minhas palavras agradecendo a todos os presentes, reiterando meus cumprimentos à atual gestão e desejando muito sucesso à nova mesa diretora. Ao nosso próximo presidente, conselheiro Selmar Reck, faço minhas palavras de estímulo do célebre poeta gaúcho Mário Quintana. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que triste os caminhos se não for a presença distante das estrelas. Muito obrigado. 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 Neste momento, eu convido o conselheiro Selmar Reck, presidente, empossado, para que possa tomar assento à presidência e que possa conduzir os trabalhos para avante. Selmar Reck iniciou sua trajetória profissional na cidade de São Marcos, Rio Grande do Sul, sua cidade natal em 1982 como office boy no Banco do Brasil aos 13 anos de idade. Por dez anos, atuou na agência em São Marcos, em 1985, formou-se técnico em contabilidade pelo Colégio Nossa Senhora do Carmo de Caxias do Sul. Em 1992, em 1992, formou-se em Economia na Universidade de Caxias do Sul e aceitou o convite para trabalhar no Departamento de Crédito Rural do Banco em Brasília. Desempenhou muitos cargos no Banco do Brasil, chegando a ser coordenador da equipe responsável pela área de crédito geral do banco. Em 1996, Selmar deixou 14 anos de Banco do Brasil para trás e assumiu, após aprovação em concurso público, como analista de finanças e controle da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Permaneceu 12 anos no Ministério da Fazenda, ocupando também importantes cargos na carreira. Neste período, Selmar casou-se com Marcele Guimarães, de Brasília, e teve dois filhos, a Mariane, de 15 anos, e o Alexandre, com 12 anos. Em Brasília, fez outro curso superior, agora em Direito. Fez pós-graduação também em Direito e concluiu o curso de mestrado em Economia do Setor Público na Universidade de Brasília. Em 2008, Selmar foi aprovado como Auditor, Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, oportunidade que deixou a carreira no Ministério da Fazenda e, após 16 anos de Brasília, também deixou a cidade para poder assumir o novo cargo aqui na cidade de Goiânia. Em 2011, o conselheiro proveniente da carreira dos auditores aposentou-se e Selmar foi conduzido ao importante cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Nesta corte, foi presidente da primeira Câmara de Julgamento por duas vezes, Corregedor-Geral e Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Agora, em 2018, ao completar 50 anos de idade, Selmar Reque assume a presidência do Tribunal de Contas do Estado de Goiás para o Bienio 2019-2020. Eu convido para fazer uso da palavra o presidente empossado para o Bienio 2019-2020, Conselheiro Selmar Reque. Excelentíssimo senhor governador do Estado, José Elton de Figueiredo Júnior, Senador e governador eleito pelo Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, Presidente desta Igreja Corte, Conselheiro Kennedy Trindade, Nobres Pares, meus conselheiros, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, José Antônio Vitti, Desembargador Itamar de Lima, Representando o presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Gilberto Marques, Procurador-Geral do Ministério Público de Goiás, Querido amigo Benedito Torres, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim Alves de Castro, Deputado estadual e vice-governador eleito do Estado de Goiás, Lincoln TJ, Meus queridos conselheiros substitutos e colegas, Doutora Heloísa Helena, Marcos Borges, Flávio Lúcio, Cláudio André, Humberto Lustosa, Henrique César, Doutor Fernando Santos Carneiro, a quem saúdo também a doutora Maísa, e o doutor Eduardo, aqui presentes, do TCM, é uma grande satisfação ter aqui também os conselheiros Francisco José Ramos, Maria Tereza Garrido, vejo também o conselheiro aposentado, doutor Vimondes Cruvinel, os conselheiros substitutos, Maurício Oliveira Zevedo, Irani, o doutor Vasco, muito obrigado, os membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, desta corte vejo o conselheiro Eurico, o conselheiro Enio Pascual, esse conselheiro Enio Pascual, o conselheiro Carlos Leopoldo Dairel, o conselheiro Milton Alves, os conselheiros substitutos, aposentados, meus colegas que aqui encontrei, o conselheiro Mário Dairel, e o conselheiro Luiz Murilo, os meus amigos, que aqui estão, o doutor Claudemir Frigo, uma honra tê-lo aqui, o doutor Francisco José Taveira, o Francisco Taveira Neto, Luiz Antônio, o doutor Gilson, muito obrigado pela presença, gostaria de agradecer também a presença do doutor Sérgio Mesquita, irmão do nosso vice-presidente, a Luciana, o Vitor, a Gabriela, a família do doutor Saulo, os meus queridos pais e a minha família. Bem, senhores, uma boa tarde a todos, o meu sentimento neste momento é de extrema gratidão. Extrema gratidão pela vida, ter me ofertado tantos e tantos amigos e colegas que sempre me apoiaram e incentivaram ao longo da vida. Grato a Deus por ter me dado, até agora, muita saúde para poder dar o meu melhor por todos os lugares por onde passei. gostaria inicialmente de fazer uma referência muito especial ao governador José Hélito, dando um testemunho de que tanto vossa excelência quanto o governador Marconi sempre nutriram um sentimento de respeito e espírito público e republicano para esta corte. Nenhuma ressalva às contas que esta corte fez ficou sem uma ação governamental. Fica registrado, portanto, senhor governador, o meu apreço e o meu reconhecimento pelo constante esforço de fazer Goiás ocupar um lugar de destaque no cenário nacional. Em seguida, dizer que me sinto muito honrado por assumir a presidência desta corte, meus agradecimentos, portanto, aos conselheiros Sebastião TJ, Edson Ferrari, Carla Santilla, Saulo Mesquita e Hélder Valim que unanimemente me escolheram para presidir a casa no próximo bienio. Um apreço especial pelo presidente Kennedy Trindade, a sua condução zelosa, dedicada a esta corte só faz aumentar a minha responsabilidade à frente da casa. Ocupar essa cadeira que já foi ocupada por tantas personalidades que têm e tiveram o respeito da sociedade goiana, particularmente em função de suas qualidades morais, é para mim um momento muito especial e dignificante. Gostaria de saudar a todos os ex-presidentes, na pessoa do doutor Henrique Santillo, conselheiro, ministro e governador que dá nome a esta sede. Gostaria também de apresentar uma saudação especial aos meus colegas da carreira e auditoria deste tribunal. Muito me orgulha pertencer a este seleto grupo de servidores públicos cujas atribuições são constitucionalmente equiparadas a juiz de última entrância. Sintam-se abraçados doutora Heloísa, doutor Flávio, doutor Cláudio André, doutor Marcos Borges, doutor Humberto Lustosa e doutor Henrique Veras. Aos procuradores de contas do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Fernando Silvestre, doutora Maísa, doutor Eduardo e doutor Fernando e doutor Silvestre. Nutro a expectativa de contar com o apoio de vossas excelências na gestão 2019 e 2020. Temos muito a contribuir com o Estado de Goiás. Aos servidores desta Casa conclamo que deem o seu melhor. Não meçam esforços em apresentar trabalhos que façam desta Corte cada vez mais atuante. Conto com todos os senhores. Um especial agradecimento ao pessoal da minha equipe que tem me aturado ao longo desses anos e em particular os que já deixaram a equipe. Vejo aqui o doutor Vítor Olhoa atual defensor público do Estado de Goiás vejo aqui o doutor Kelpes o nosso delegado de polícia e o doutor Cristiano Taguatinga que não pôde vir mas é juiz federal em São Paulo. Muito obrigado a todos os senhores. Saúdo também os nossos militares na pessoa do major Juliano e do capitão Londero nosso muito obrigado pelo apoio constante e respeito. Assuma essa Corte de Contas talvez no melhor momento se comparado com os presidentes anteriores pois não tenho mais preocupação com a sede com a mudança os nossos servidores estão capacitados mérito dos que passaram por esta casa agradecendo nossos ex-presidentes da ativa conselheiro Sebastião TJ Edson Ferrari Carla Santilla e Quino de Trindade Bem tenho completa compreensão do momento em que o país vive todos ansiamos um país próspero todos ansiamos um país seguro com emprego saúde educação e dignidade o brasileiro quer orgulhar-se de pertencer ao Brasil brasileiro não compactua com corrupção com ineficiência com altas taxas de impostos e baixos retornos enfim esse sentimento de construção de uma grande nação está arraigada em todos nós que ainda não perdemos a esperança depositamos muita esperança no governo que assume o Brasil torcendo para que dê certo pois nós todos e particularmente o Estado de Goiás só tem a ganhar com o sucesso do Brasil depositamos também muita esperança do governador Caiado que assume em janeiro o Estado de Goiás juntamente com o doutor Lincoln TJ que Deus lhe dê que Deus lhe ilumine governador para tomar as decisões certas na hora certa para que possamos cada vez mais ter um Estado próspero e com mais qualidade de vida e dignidade para a nossa gente conte com esta Corte como parceiro nesse desafio essa Corte é parceira de Vossa Excelência nesse desafio vou me atrever a tentar levá-los a uma breve reflexão pois parece que não são suficientes que as ações de agentes públicos que assumem cargos de relevância como o que ora assumo sejam apenas republicanas probas honestas isso é obrigação o que se exige é uma postura distinta uma postura que foca na solução dos males que atingem a ineficiência da administração pública para que o recurso público seja gasto naquilo que a sociedade de fato mais precisa portanto se a ação do governante não tiver como foco um país melhor um país mais justo um país menos caro mais competitivo mais seguro de nada adiantará os esforços do governante pois as corporações públicas e privadas consumirão e com argumentos convincentes todos os recursos públicos aprendi em contabilidade que o ativo é igual o passivo daqui meu pai 55 anos de contador a contabilidade pública é a ciência capaz de gerar os relatórios gerenciais e fiscais que mostrem efetivamente a situação do ente estatal portanto temos que ser intransigentes com a contabilidade criativa intransigentes com os déficits financeiros daí a luta por anos desta corte no encerramento do déficit da conta centralizadora cujos efeitos eram capazes de distorcer inteiramente a rigidez contável aprendi em economia que os recursos são limitados e as demandas ilimitadas que administrar essa equação é a arte do gestor de que adianta continuarmos batendo na tecla de que os recursos são escassos quando a sociedade sequer tolera discutir elevação da carga tributária que absorve vejo aqui o presidente da FIEG mais de 35% de tudo que se produz no país é hora de se questionar a legitimidade das demandas ilimitadas se a demanda tem como foco repito um país mais justo menos caro mais competitivo mais seguro ok se não tiver nenhum centavo deve ser ali gasto portanto o gestor que simplesmente executa sem questionar a legitimidade da despesa tem seu papel diminuído e não cumpre sua missão de servir ao público aprendi em direito que a constituição da república é a nossa lei maior todos devemos zelar pela constituição tanto é que juramos como acabei de fazer observá-la e cumpri-la fielmente todos os que assumem cargos públicos relevantes fazem esse solene juramento então por que ainda carregamos este sentimento de incompletude procurador Benedito por que carregamos esse sentimento de que parece que o nosso país não tem jeito nós gestores públicos e servidores temos uma tendência a acreditar que tudo se acomoda tudo se acomoda daqui um pouco a receita sobe e tudo se ajusta nós de fato nunca passamos por uma crise tão profunda que fizesse balançar os alicerces constitucionais do direito adquirido da irredutibilidade dos vencimentos da estabilidade a Grécia e a Espanha são exemplos de que não há direito adquirido que resista a uma crise econômica séria a nossa esperança atual em um país melhor se contrapõe a um início de encerramento de um ciclo de crescimento internacional portanto precisamos estar preparados para um cenário difícil precisamos ter a postura questionadora frente às despesas legítimas que se apresentam há uma tendência das instituições de sempre justificar a sua importância vi por todos esses lugares por onde passei ao longo desses anos geram-se relatórios e estatísticas que comprovam a relevância da atuação da minha área para em seguida dar conta de que ela precisa ser redimensionada precisa-se criar então mais X cargos mais Y diretorias porque aí sim teremos um resultado assim com o resultado da SAC e é isso o tempo todo na burocracia e assim vamos e a população pagando altos impostos e o retorno muitas vezes limitado quase picho de muito agente público de bem perder-se completamente por vezes adota-se um discurso da máquina estatal que o rodeia elege uma bandeira que em boa parte é coincidente com a corporação que administra vai embora e o ônus estatal fica socializado alimentando um estado pesado ineficiente caro precisamos portanto estar vigilantes o tempo todo foco no cidadão definir senhor governador um foco um núcleo estatal necessário e suficiente quais as ações de fato precisam ser conduzidas por servidores efetivos e com estabilidade para garantia do próprio serviço estatal atividades típicas de estado as demais é preciso que o estado tenha flexibilidade para ajustar-se pois os desafios fiscais sempre se apresentarão não posso deixar também de externar a constante preocupação desta corte com a questão previdenciária o estado criou a previdência complementar equacionando portanto a questão dos novos servidores que ingressam no estado todavia mais de 2 bilhões e meio de reais são destinados anualmente a cobrir a insuficiência financeira da nossa previdência estadual a trajetória o pior a trajetória ascendente dessa insuficiência perdurará por 20 anos até se estabilizar daí a importância meu juízo da alteração na constituição federal para os servidores públicos com reflexos diretos no orçamento do estado das unidades federadas além de se diminuir a distância existente entre nós servidores públicos e a realidade dos aposentados do INSS pelo regime geral assumo o forte compromisso de pautar minha atuação nesta corte da forma menos onerosa a sociedade com o maior resultado possível bem como de participar dessa e de inúmeras outras discussões com os poderes e órgãos do estado de Goiás inclusive encabeçando algumas que nos são mais caras essa aproximação com o poder executivo com o poder judiciário desembargador com o ministério público doutor Benedito e com o tribunal de contas dos municípios e particularmente com a assembleia particularmente com a assembleia é fundamental pois pertencemos todos ao mesmo orçamento estatal e temos por obrigação prestar um serviço à sociedade que seja capaz de orgulhar o cidadão goiano tenho completa consciência de que a forma que nós atualmente fazemos as auditorias será completamente distinta daqui a menos de cinco anos menos de cinco anos instrumentos como inteligência artificial big data mineração de dados enfim tudo isso será objeto de trabalho do nosso auditor nesta corte portanto precisamos nos preparar investir como fez o presidente Kennedy no servidor para este futuro que está aqui gerando resultados e sobretudo economia aos cofres públicos rogo a Deus para me dar serenidade nas decisões que devo tomar sem perder de vista jamais o contribuinte pois este cargo não é elegível não recebo voto do cidadão para estar aqui o que só faz aumentar o meu sentimento de responsabilidade desempenharei tendo a convicção de que poderei contar com a mesa diretora composta pelo doutor Saulo Mesquita na qualidade de vice-presidente e com sua forte formação jurídica nos orientará no caminho do acerto contar ainda com a experiência do conselheiro Helder Valim já ocupou importantes cargos no estado de Goiás tais como presidente da Assembleia Legislativa a nos orientar e a trilhar caminhos seguros dito isso e me desculpando pela veemência da forma e pela pela dureza da realidade que vejo para voltar agora ao meu sentimento de gratidão estendendo meu afago aos meus queridos pais Mário Reck Celda Bertelli Reck de quem herdei a importância do trabalho honrado a disposição para enfrentar as adversidades da vida e a dignidade enquanto ser humano muito obrigado meus queridos registro também meus mais sinceros agradecimentos ao meu padrinho ao Denir Estuf foi um grande incentivador dos meus estudos que não se cansava de me apoiar na busca de um futuro melhor por não parar nunca de estudar enfim caro Denir eu muito obrigado pela sua força sempre presente e finalmente minha gratidão à família que construí e da qual muito me orgulho minha esposa Marcele que há mais de 24 anos tem sido minha companheira esposa amiga mãe dos meus queridos filhos Mariana e Alexandre Mariana é uma filha que muito me orgulha determinada focada e que se Deus quiser haverá de ser uma grande mulher e meu querido garoto Alexandre de um coração generoso que nos dá lições de grandeza e de amor todos os dias meu companheiro e amigo bem encerro agradecendo mais uma vez a todos os que puderam comparecer estou muito lisonjeado com a presença de muitos amigos que aqui estão desejando que Deus ilumine o caminho de todos e que o ano de 2019 seja o ano de um início de uma virada a favor do nosso país desejando que cada um independentemente do cargo que ocupe tenha uma postura ainda melhor haja com mais amor e com mais alegria que Deus ilumine a todos um feliz natal beijo no coração de todos muito obrigado obrigado Obrigado. Obrigado. Bom, ainda com a palavra o conselheiro recém-impostado, seu Marrec, para que faça as suas considerações finais e o encerramento dessa sessão solente. E, somente para reiterar novamente, agradecendo a cada um aqui dos senhores, os que eu não citei também, fica o meu abraço sincero, um Feliz Natal, um bom 2019. Muito obrigado a todos, declaro encerrada a presente sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto